Música Salve galera do canal, tamo chegando, Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no nocaute, então já deixa o like e também se inscreve aí no canal, tá bom pessoal? Amanhã, sexta-feira, tem palpitão do nocaute para o UFC deste sábado, que tem Dustin Poirier na luta principal contra Dan Hooker, tá bom? Então, fica ligado aí com o sininho ativado para você não perder esse vídeo, vai estar muito legal o nosso palpitão, tá bom? Bem, vamos lá, notícias, vou falar somente de uma nesse vídeo aqui, mas hoje ainda vai ter mais um vídeo aqui, então fiquem ligados aí para não perder, tá bom? Bem, Daniel Cormier contra Steve Miotic, essa luta agora confirmada, temos já o local aqui do combate e o local não agradou tanto assim o Steve Miotic, o evento será em Las Vegas, lá no Apex, que é a sede do Contender Series do UFC, onde a gente vem tendo esses últimos eventos aqui do UFC, o Cormier, ele vem do Wrestling, a gente sabe que com o octógono menor, isso vai favorecer bastante o Daniel Cormier para ele fazer o uso desse jogo do Wrestling, a gente viu que na primeira luta ali entre eles, ou melhor, na segunda luta, na revanche entre eles, o Cormier deu uma queda no Miotic, que ele levantou o Miotic nos ombros e cravou ele no chão, então é uma luta que na minha opinião aí deveria ser realizada sim na Ilha da Luta, eu acho que não tem motivo para um evento grande como esse ser no Apex, já que é um octógono menor, a minha opinião é que seria bem melhor se essa luta aqui fosse lá na Ilha da Luta, mas enfim, quem sou eu aqui para discutir aí o que o UFC decide em relação a isso? Agora, o Cormier deu uma declaração e ele falou meio aquilo que o Curtis Bridge falou na luta com o Volkov, não esperem trocação, olha aí o que ele comentou, Eu adoro lutar no Apex, essa velha perna vai estar na minha frente para ser agarrada, vou fazer como o Curtis Blade, se você quiser 25 minutos de luta em pé, não é o que vai conseguir, eu espero que o Miotic tenha sapatilhas de Wrestling, porque com o cage pequeno, single leg, single leg, Wrestling é o que é, desculpe. Bem, está aí a declaração do Cormier, cara, e como eu falei, cara, eu acho que um evento como este, que é um evento grande, o Jairzinho com o Júnior Cigano também estão no card, deveria ser lá na Ilha da Luta, eu não sei como é que está a questão de contrato aí do UFC, teremos quatro eventos agora no mês de julho lá, talvez até lá a pandemia já tenha melhorado, talvez o UFC ainda possa remanejar esse card aqui para um outro lugar, Mas enfim, octógono menor, na minha opinião, o Daniel Cormier sai sim com a vantagem, o Miotic é um cara que ele vai precisar da distância, ele tem mais envergadura, na minha opinião aí, ele tem ali até mais poder de nocaute, a mão dele para mim é mais pesada do que a mão do Cormier, mas ele precisa de espaço para fazer aí a sua trocação funcionar, a gente viu que na primeira luta entre eles, onde ele foi nocauteado pelo Cormier, o Cormier encurtou muito bem a distância, aquilo ali dificultou demais para ele, ele acabou nocauteado ali num golpe, na curtíssima distância ali que o Cormier conectou no queixo dele, então, num octógono menor, terá mais contato e vai favorecer o jogo do Daniel Cormier, mas eu quero a opinião de vocês aí embaixo, o que vocês acham aí dessa declaração do Cormier, falando que não vai ter trocação, desculpem, mas ele vai usar o wrestling, a segunda luta entre eles, onde ele acabou nocauteado pelo Miotic, muita gente criticou o Cormier, porque ele quedou o Miotic logo no começo da luta e depois colocou o wrestling no bolso e não quis mais usar, foi trocar, 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 aí o Miotic começou com aqueles golpes na linha de cintura, no quarto round conseguiu nocautear uma luta que estava 3x0 fácil para o Daniel Cormier, mas comenta aí embaixo, deixa a opinião de vocês, quem vai levar o cinturão, Daniel Cormier, Steve Miotic, comentem tudo aí embaixo, se inscreve no canal, eu volto logo mais, um grande abraço e até a próxima! E aí 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 Obrigado.